O movimento de interesses como a Calmeira que aqui represento, envolvido um ano de mandato deste Executivo, e debatendo-se nesta Assembleia ao Estado do Município, gostaria de dizer alguns considerantes e obter algumas respostas da parte do Presidente, no âmbito de um tema tão pertinente para os nossos munícipes como é o setor da saúde, um dos direitos consagrados na Constituição da República Portuguesa, a Lei Suprema, e que neste Conselho continuam a não ter garantido o acesso generalizado a todos os seus munícipes. Não desolongando em considerações genéricas e abstratas, até porque a noite já vai longa, gostaríamos de equivocar no concreto aquelas que são as verdadeiras preocupações que nos assistem. Com efeito, preocupa-nos de veras a situação concreta de almagem do Bispo, de resto já que foi hoje trazida por um cidadão residente e eleitor na mesma, e também pelo Sr. Deputado João Silva, perdão, o Deputado Rogério Cassona, peço desculpa, maiormente nos compromissos assumidos por V. Exª, Sr. Presidente, e amplamente divulgados, nomeadamente, na comunicação social, em termos de contratação de médicos para Dona Maria, Sabu e Almagem, com horários definidos e que não estão a ser cumpridos pela alegada impossibilidade legal desta contratação, declara-se que já o Executivo Municipal aprovou a revogação do protocolo com empresas intramédica, precisamente por essa mesma impossibilidade. Como sabemos, terá sido a IRS quem terá contratado dois médicos que vieram dar uma resposta ínfima aos muitos utentes sem médico de família. Não está em causa o esforço, mas sim, enfim, as parangonas na comunicação social, quando, afinal, ainda pouco fez o município para alterar a situação. Ainda, e no que tange à vila e à Almagem do Bispo, gostaríamos de saber para quando a construção e implantação do edifício para o centro de saúde, uma vez que, tanto quanto sabemos, existia a possibilidade de implantação de um pré-fabricado de qualidade do terreno da Junta, tendo V. Exª prometida à população que tal construção teria lugar até ao final do corrente ano, o que nos parece difícil, atento ao facto de estarmos a pouco mais de dois meses no que teve esse timing. Por outro lado, e no que tange à calamitosa situação nesta área da saúde, no sentido em que é a luz, continuamos a aguardar o ponto de situação da recuperação e qualificação dos edifícios, designadamente do antigo jazim de infância, já que existe a disponibilidade de excedência desse edifício, tendo o processo sido iniciado no anterior executivo, sendo certo que o projeto de adaptação é da responsabilidade da Câmara Municipal de Sintra, gostaríamos de saber concretamente se e o que estará a ser feito nesta medida. Ainda, e no que diz respeito à construção, o mesmo que questiona para a Aldeira Homem-Martins Cacém em Sintra, onde o Sr. Presidente e este Executivo expressa e publicamente assumiram a construção de centros de saúde para estas localidades e teguesias, designadamente, e cito, a notícia publicada no Jornal de Notícias em 27 de janeiro de fim, onde se dizia expressamente que a autarquia se disponha a ceder terrenos e a compartilhar em 30% na construção dos equipamentos, ficando os restantes 70% a carga da Administração Regional de Saúde, sendo que, no caso específico de Sintra, a mesma notícia dizia que a Câmara de Sintra vai apoiar a transferência dos centros de saúde da Vila para um novo edifício no bairro da Estefânia. Assim, decorrido quase um ano, gostaríamos de saber o ponto de situação designadamente no que diz respeito à Sintra. Igualmente, gostaríamos de saber quais as diligências concretas que V. Exª e o Executivo se encontram a realizar para ultrapassar a contínua falta de médicos, informais e administrativos no Conselho. São na freguesia de Algueirão e Martins, são mais de 25 mil utentes sem médico de família. Também gostaria ao movimentos e direitos com a Marta Almeida de saber o ponto de situação da recuperação da Messa para o Parque da Saúde, espaço onde funciona atualmente o Serviço de Urgência Básica, sob gestão do Hospital Fernanda Fonseca. No tocante à freguesia de São João das Lampas, esta Câmara, e hoje, inclusivamente, o Sr. Presidente, reforçou, portanto, que assumiu efetivamente como a taxa a ausência do pessoal administrativo, o que, obviamente, portanto, com o qual nos congratulamos, todavia até final do ano. Portanto, a nossa questão é, em janeiro, a partir de janeiro, como irá a ser. São estas, Sr. Presidente, as nossas preocupações e para as quais gostaríamos de ver uma resposta firme, concreta e eficaz, pois promessas não resolvem problemas, já que, como supra-se disse, o setor da saúde sem desprimor para os demais afigura-se-nos como de capital e fulcral importância para o nosso município, maiormente para o bem-estar da nossa população. Obrigado, Sr. Presidente. Mas, olha, esta matéria já foi discutida, já foi falada, eu tenho muito gosto de estar a falar, e eu percebo perfeitamente as preocupações da Sra. Deputada que chegou a falar, eu percebo perfeitamente, creio que o Sr. Dr. Marco Almeida foi vereador da saúde. Não, não, não foi, nunca foi, não foi, 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 e eu percebo perfeitamente, depois de tanto que foi feito, depois de tanto que foi feito, tanto que foi feito, tanta tabuleta a dizer aqui é um hospital, depois do centro de saúde na Sama, depois daquilo tudo que foi feito, se eu compreendo que a neurologia, para a Sra. não tenho medo, tenho medo, eu percebo isso, depois não tenho, eu não tenho. Nós, tudo aquilo que dissemos, fizemos, tudo. Os centros de saúde, os centros de saúde estavam fechados e continuavam fechados, e continuavam fechados. Quer dizer, se nós não tivéssemos feito nada, continuavam fechados, porque era assim, porque era assim. Alguma vez, eu volto a perguntar, que se foi contratar e se substituiu o centro de saúde em alguma coisa, nunca, alguma vez teve algum programa de centro de saúde a abrir, a dar instalação de 30%, nunca. Agora, obviamente, nós temos esse programa, mas não podemos, já o disse aqui, fazer a não ser que diga, exija, que a Câmara pague 100%. Se a Sra. for ali dizer, a Câmara deve pagar, não é mal, gente, no risco, são 600 mil euros, pagam os 600 mil euros, todos. Aí a Sra. tem razão, mas diga isso. Mas não podemos fazer isso. Isso é completamente improvável. Agora, dissemos e continuamos a dizer, há 2 milhões e meio, não há sabendo para isso. Temos o dinheiro disponível para fazer isso. Temos o terreno, temos tudo. Agora, não podemos empolgar. Fomos com o Ministro da Saúde falar com ele. O pulo homem que, na Assis, foi-se embora, desapareceu, pediu a demissão. O pulo, quer dizer, não há nada. Nós temos feito tudo o que é que estamos fazendo, dentro das possibilidades que temos. Que é luz, está a falar em que é luz, a escola está toda, foi o tomo ao pormenor, temos um projeto feito, mas quer que a gente avance com o dinheiro. É isso que pede? Que deixe o Ministério de Saúde sem fazer nada e nós avançarmos com o dinheiro. É isso que deseja? Não pode fazer, a Sra. sabe perfeitamente que não pode fazer. Em relação ao Centro de Saúde, já disse, várias vezes, que não fecha nenhum Centro de Saúde. Portanto, continuaram lá. Quer dizer, se há problemas de horários ou não, temos que saber. O Presidente da Junta, conselho a que dirá, corrige-se, se houver alguma coisa a corrigir. Agora, o que é importante é que estão abertos. Foi boa a solução. Diga que é boa a solução e diga que, se fosse a Sra. até fazia mais. Diga isso. Agora, não critique por estar aberto, não critique as pessoas por terem apolido, não as critique. Porque elas ficaram contentes, muito contentes. Não diga que isso foi mal, foi bom. Percebe? Eu acho que isso, não temos dúvidas nenhuma sobre isso. Agora, fechados, é que não. E sabe porquê que é que veio? Mas já agora vou contar porquê. Vou contar porquê que foi, porquê que saiu. Porque nós fomos lá. Quando eu vou para a Viva, a manifestação, nós fomos lá. E fomos lá a ver. E nós falámos com pessoas de idade. Porque diziam esta coisa espantosa. O único sítio aqui onde a gente vai e pode falar é o centro de saúde. E isso impressionou mim. E disse logo ali, o centro de saúde vai a mim. E nós contratámos os médicos. Mas sabe porquê? O Ministério da Saúde, o que vem dizer? É que os médicos estavam reformados, que não havia outros. Não podiam fazer parte. Não podiam ser contratados. E então o Ministério da Saúde contratou os dois governos. E nós pagamos tudo. As instalações e tudo. E se o Ministério da Saúde quiser, porque a gente paga os vencimentos, também pagamos. E depois de dezembro continuarão lá. E continuarão enquanto isso acontecer. E se... E se... E se pode ter certeza. Quer saber. Agora, esperamos que até lá o centro de almagem do bispo seja feito. Esperamos que até lá se possa fazer isso, não é? E se espera-se bem que se possa fazer. Mas isso mantém, aliás, o que quem sempre gosta. Em relação à Messa. Em relação à Messa, nós gostaríamos muito, em relação à Messa, de fazer ali a necessidade da saúde. Ainda não assistimos dessa ideia, não é? Mas não é exigível que se faça num ano, não é? Porque esteve abandonado completamente. Ainda está. Nós temos que ver o que é que vamos fazer do edifício. É um problema sério que nós vamos ter que resolver. Agora, pode ter certeza que abandonado é que não continua. Temos que ver como é que a gente vai ser. O que é que vamos fazer? Agora, não fomos nós que adquirimos a Messa. Não é? Para deixar abandonado. Nem a equipa da Assumpção para deixar abandonado. Nem eu, nem eu. Podemos estar aqui e falar muita coisa, sabe? Não fomos. O abandono. O abandono. O PSD. Portanto, esta é a resposta que eu tenho a dizer. Fiquei triste, sabe, com a sua intervenção a palavra. Acho que não vale a pena. Há tanta coisa onde pode criticar. É que não pode criticar. E as coisas que podem ser alimentadas. Não foi tanto pela crítica, foi para sabermos o ponto de situação que está aqui. Não, 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 não. Obrigado. Não, não, não. Você está ouvindo o menos. Não, não, não. Já está. Não, não, já. Não, não, não. Tem um vídeo, não. Não, não, não. Atenção, não, não. Fica surpreendido. É. Ação para o Jornal.